Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui hoje com a minha amiga Indiara Morgana de Maringá, num pernoite que eu tô aqui e a gente veio fazer essa maquiagem de comissário de voo. E aí essa make é uma make básica, é uma make pra gente fazer os voos do nosso dia a dia mas também serve pra você que quer se inspirar pra fazer uma seleção, pode ser também, né? Né? Então eu vou deixar os links da Indiara aqui embaixo, tá? Ela mora em Maringá e ela é maquiadora profissional e futura aeromoça também Tá bom? Um beijo Tchau 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 Tchau